Boa noite a todos. Vamos dar início à conferência com o treino de Luís Freire. Primeira questão, por favor, pode ser ali. Boa noite. Isso é o nosso professor, o professor José José. A primeira passão parte do Béu pareceu melhorar sobretudo no aspecto ofensivo, e com a sensação de que conseguiu, por exemplo, colocar mais os alas em jogo, sobretudo o Brosser, não dá para o pé que mudou a primeira passão parte. E se sente que é muito dos primeiros 45 minutos que saem aqui com este resultado? Boas. Eu sinto que o Braga entrou bem, a jogar em casa entrou bem, a circular rápida, a gente com algumas dificuldades em encaixar um bocadinho a pressão. Mas ao longo dos primeiros 15 minutos nós começamos a ter mais bola, a conseguir variar o jogo e a conseguir chegar à área do Braga. Numa dessas boas jogadas nós conseguimos uma grande penalidade inequívoca, onde o jogador do Braga toca a bola e tocar não é jogar a bola, e pisa claramente o meu jogador dentro da área. Que deu uma grande penalidade, que não foi assinalada, até o VAR viu, que chamou, não foi assinalada e que podia ter feito um zero. Se isso acontecesse, estávamos aqui a falar de um jogo que podia ser totalmente diferente, não é? Porque nós estávamos nessa altura a crescer com bola, estávamos a começar a jogar, que é a realidade, e a começar a chegar à área do Braga, e isso aconteceu. Não sendo assinalado, num jogo que estava o Braga com mais bola, mas também sem criar grandes perigos, numa bola, onde nós somos imprudentes na situação, o Braga aproveita e faz um zero. A partir daí, nós não soubemos estar tão equilibrados como devíamos, o Braga ganhou confiança e acabou por fazer o segundo golo, através de um lançamento que nós não tínhamos que fazer muito melhor em termos defensivos. Foi uma equipa, na minha opinião, nós sentimos o penalti e depois sentimos o golo do Braga. E, na minha opinião, esse desequilíbrio fez com que o Braga, moralizado também pelo primeiro, fizesse o segundo, e nós moramos a responder a esse primeiro golo do Braga, moramos a reequilibrar-nos, a jogar, a procurar fazer o golo. Bom intervalo, basicamente, o que dissemos foi que o jogo não estava assim tão longe de poder ser discutido, que nós podíamos discutir este jogo, tínhamos que acreditar mais em nós e acreditar mais no nosso futebol ofensivo, para criar mais perigo no Braga. Se fizéssemos os 2-1, podíamos abrir o jogo. A equipa, por várias vezes, 3 vezes, pelo menos, podia ter feito o 2-1 com grandes defesas do Mateus, onde, pronto, há mérito do guarda-redes adversário e nós não conseguimos fazer golo. E, quando estamos com um canto ofensivo, se fomos a 3-0. Portanto, a partir daí, com esses erros defensivos que nós fomos cometendo, com essas pequenas desconcentrações que, contra estas equipas, são para a Gascar, é muito difícil ficar a discutir um jogo destes. E, depois, até ao fim, tentamos sempre fazer golo, mas, cada vez que tentas fazer golo, podes desequilibrar. Ainda ontem assistimos a um 5-1 no Estádio da Luz, onde o Gil também tentou jogar e acabou por perder por 5. Portanto, isto é um jogo que a história do jogo é esta, se formos honestos. O Rio Ave tentou, teve uma grande comunidade, não foi assinalada. O Braga faz 1-0, nós não conseguimos responder bem a esse lance. Braga faz 2-0, entramos bem na segunda parte. Podíamos ter feito 2-1 várias vezes. Braga mata no jogo, num contra-ataque após canto. A partida aí fica quase tudo impossível para nós. Os jogadores tentaram, os jogadores procuraram, os jogadores ainda tentaram fazer o 3-1, mas quem se abre com estas equipas está sujeito a perder por 4. Neste caso, fomos nós, aconteceu-nos a nós. Ontem aconteceu outro adversário, já aconteceu mais equipas. Faz parte do nosso campeonato. Não fazer disto mais do que é. É um jogo contra uma equipa que vai ficar nos 4 primeiros lugares. Com certeza, nós já apanhamos 3 destas, Sporting, Porto, Braga, e temos outros 4 jogos com equipas do nosso campeonato e fizemos 7 pontos, quase média de 2 pontos. Temos que olhar para isto assim, ser pragmáticos. Tentamos, houve coisas que nós queríamos, fizemos 4, 5 oportunidades claras, não conseguimos marcar, o Braga foi eficaz e mereceu ganhar o jogo porque marcou os golos. Parabéns ao Braga. Nós temos que ser mais fortes e unir-nos também nos momentos difíceis, que é um momento difícil para a D4, era sempre um momento difícil, unir-nos e dar uma resposta forte agora com o próximo jogo, com o Famalicão. No final, a equipa veio agradecer aos adeptos, mas que foi um goloso-sobrenho. Que mensagem é que se sentiu que os adeptos puderam passar? De insatisfação. De insatisfação. Agora, ir por dois pontos. Primeiro ponto, explicar muito bem. Os desafios aqui que eu sempre tive aqui foi, num ano, subir uma equipa que estava na 2ª Liga para a 1ª Liga, no outro ano, manter uma equipa de divisão depois de ter subido, no outro ano, nós, com as condições não misturadas, e com o apoio dos adeptos, e com o grande apoio dos adeptos, atenção, também levamos 4-0 do Moreirense em casa, levamos 4-0 do Feirense em casa, e só vamos dar uma grande resposta juntos. E, este ano, por muito que a gente não goste de ouvir, a gente trocou 20 jogadores do último plantel, fomos a casa de 3 equipas grandes, 3 equipas vão ficar nos 4 primeiros lugares, e temos 7 pontos nos outros 4 jogos. Portanto, se a gente fizesse uma média semelhante com as equipas do nosso campeonato, nós íamos ficar sempre nos 6, 7, 8 primeiros lugares. Ok? E este ano é um ano zero, é um ano zero, o ano passado era o menos um, este ano é um ano zero, para refazer uma equipa toda, ou fazer uma equipa nova toda, apanhamos este calendário, como a mim, novamente, a tarefa de conduzir esta equipa, que é uma equipa com qualidade, com potencial, com capacidade, e hoje fez aqui coisas boas também, e que vai dar sempre respostas boas com o decorrer do campeonato. Mas nós enfrentamos 3 equipas grandes, fora de casa, e fizemos 4 jogos com equipas do nosso nível. Estamos com 7 pontos. Há equipas que jogaram com uma, com duas, e com nenhuma equipa grande. Portanto, nós, calhou-nos a nós ter 3. Portanto, se as pessoas não quiserem compreender, eu só tenho que aceitar, porque eles, para mim, têm o máximo respeito. Eu sempre estou aqui há 4 anos quase, 4 épocas, penso que eu também já fiz algumas coisas aqui, e com o apoio também das pessoas, e principalmente da estrutura, das direções, e dos jogadores. Portanto, nós, se estivermos unidos, podemos dar uma resposta forte com o Famalicão. E acho que é o que todos querem, no final da história, e eu conheço também toda a gente, o que todos querem é ver uma resposta forte, é conseguirmos a vitória, e conseguirmos fazer 10 pontos, que seria, claramente, estaria dentro dos nossos objetivos para esta fase do campeonato. São fases do campeonato. Nós apanhamos este calendário. Há outras equipas que vão apanhá-lo. Ontem tivemos um jogo no Estádio da Luz, ficou 5 a 1. Hoje o Porto não sei quanto é que ficou. Mas, certeza que não ficou muito equilibrado. Isto é um jogo no Braga, já chegamos em Sporting, já chegamos no Dragão. Se não quisermos ter essa paciência e ver isso, vamos estar a ser muito insatisfeitos. Se quisermos ver também e sermos justos também nisso, vamos apoiar contudo no próximo jogo e estar juntos para conseguir a vitória. Que é o que todos queremos no final. Obrigado.